Cristiano, no ano passado você passou por grandes perrengues na sua vida. Você foi hospitalizado no Hospital Beneficência Portuguesa, eu relatei isso aqui no canal, depois você sofreu um incidente em casa, voltou de novo, mas está tudo tranquilo, está produzindo. Cristiano, como é que você explica tudo isso que aconteceu na sua vida? Eu tenho uma diabetes comigo, eu tenho e ela me tem, dizem que a gente não tem que falar que eu tenho diabetes, ela tem a gente, com certeza, e ela sempre veio me maltratando, me maltratando no dia a dia, no meu dia a dia, no meu trabalho, às vezes eu tenho que parar para tratar dessa danada. Agora há pouco tempo ela resolveu me atacar, me atacar. Começou a criar uma manchinha no meu dedo, o dedão do pé, aí depois essa manchinha foi crescendo, crescendo, e teve um dia que ela ficou muito alta, a diabetes muito alta, e eu tive que ser internado. E nessa internação que eu fiquei lá para baixar a diabetes, e estava tendo febre também, essas coisas, aí com o tempo o dedão do pé foi ficando mais preto, e chegou uma hora que não deu mais para tratar, passar pomada, remédio, tomar remédio para curar, porque secou o dedão, aí o médico falou, ó, Cristiano, a gente vai ter que operar o seu pé aí, o seu dedo, arrancar o dedo e tal, porque não vai ter outro jeito, não tem mais volta aí, está até seco, batia assim, fazia tipo uma pedra, um pau seco, aí eles falaram, ó, vamos ter que operar, e com isso tomando remédio, insulina e outros remédios para poder baixar a diabetes, entendeu? Estava muito alta, chegou a 600, né? Aí eles marcaram o dedo da operação, eu operei o dedo, o dedão, aí eles falaram, se não ficar preto, não passar para os outros dedos, vai ser só o dedão mesmo, né? Do pé, do pé esquerdo, né? Aí passou, passou aí, colou, né? O dedo, o dedo no outro, né? Colou, ficou colado e começou a ficar preto entre o dedo e o outro, né? Nos dois dedos, vizinho do dedão, né? Aí eles falaram, ó, a gente vai ter que arrancar mais esses dois, marcou outra cirurgia de novo, daí arrancaram mais os dois, eles falaram, ó, agora não vai ter, aí o dedinho, o dedinho último, o dedinho pequeno, ficou preto também, né? E aí começou a ficar preto, aí eles falaram, a gente não vai poder arrancar mais o dedinho, a gente vai ter que dar um jeito aqui e arrancar o peito do pé, né? E outra coisa, se o peito do pé, depois de arrancar o peito do pé, começa a ficar preto um pouco para cima, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que arrancar a perna, entendeu? Acima do carcanhar, no meio da canela, entendeu? Aí graças a Deus não precisou, tá? E não precisou, aí eles ficou mesmo só na parte do peito do pé, né? Graças a Deus e com isso a diabetes baixou, aí eu recebi alta, entendeu? Eu recebi alta e vim embora para casa, fiquei em casa um tempo, entendeu? Aí essa tal de, dessa pandemia, desse vírus, eu achava que não, não ia pegar nunca, né? Porque só dentro de casa, trabalhando dentro de casa e os meninos só saem para ir no mercado, para ir na farmácia, enfim, entendeu? Os meninos aqui de casa, aí eu não sei como eu peguei esse convite, não sei se foi num programa de televisão que eu fui gravar e tinha muita gente lá, aglomeração, lá muitas pessoas, e às vezes eu tirava máscara para tirar foto, às vezes eu peguei lá nesse camarim, nesse programa de televisão, né? Mas aí eu cheguei em casa, eu fiquei com febre, né? Comecei a dar febre, o corpo arrepiando, dando aquele calafrio em mim terrível, né? Aí eu falei, não, tem que saber o que é isso aí, era de pirona toda hora, e depois, com duas horas passava, voltava tudo de novo, aí eu chamei o Newton Gomes para levar eu no hospital, né? Aí me levou no hospital, ao chegar lá, o pessoal já sabia que eu estava com vidas, o meu jeito, né? Aí me levaram lá para dentro, lá já me internaram, já fez exame e deu positivo. Deu positivo, aí eu falei, vá lá, meu Deus. Aí eu fiquei, como eu sou um cara, assim, que já estou calejado de sofrer, né? Por tantas percas, né? Que eu já perdi na minha vida, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi a minha cunhada, Cristina, que me adorava, né? Que sempre cuidava dos meus fã-clubes, perdi o Jorge primeiro, né? Depois, aí no final, acabei perdendo o meu querido, Adelie Teixeira, que Deus o tenha, um bom lugar para ele, né? E aí eu não fiquei com muito medo, não. Falei, se eu morrer um dia, eu vou feliz, né? Eu vou feliz e, seja bem ido, né? Eu não tenho medo de morrer, não. Aí fiquei internado, alguns dias, foi 13 dias, parece? por aí, viu? Três dias. Aí a doutora Eliane, que cuida da minha saúde, lá no Hospital Beneficência Portuguesa, falou, Cristiano, a sua, a Covid já está zerada, não tem mais, já passou, está aqui o exame, ó, zero, não tem mais. Aí eu fiquei alguns dias lá para recuperar de algumas coisas, baixar diabetes, enfim, aí eu, ela me dispensou, né? Me dispensou e graças a Deus eu estou aqui em casa, já trabalhando, fazendo vídeos, né? Conversando com a moçada toda, da internet, graças a Deus, que é o que eu gosto de fazer, estou sempre dentro da música, né? Que é o que eu sei fazer e estou aí, graças a Deus, né? E é isso aí. Então, e aí nessa liberação aí que ela me liberou para casa, né? Eu estava em casa de boa, aí fui banhar, tomar um banho e tal, aí ao sair do banheiro, ao sair do banheiro, eu escorreguei, né? Escorreguei, porque o banheiro é um pouco alto assim, a entrada, né? Não é reto para entrar. Aí ao sair eu pisei, quando eu pisei eu fui. Os dois pés, tum, escorreguei. Graças a Deus que eu não bati a cabeça, né? No chão, né? Mas bati o bugu no chão, aí fiquei entalado, aquela dor horrível, entalado e me acorda e me ajuda aqui. O menino trabalha comigo aqui, fazendo massagem em mim, nas minhas costas, né? E com creme e aquela coisa, e eu gritando, gritando de dor, uma dor terrível, que eu nunca me mandou daquela, entendeu? Aí foi aliviando, 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 com uma hora depois, começou a aliviar aquela dor, né? Aí vai eu para o hospital de novo, vai para o hospital de novo, chamamos o Newton, meu motorista, e me levou para o hospital, até que eu fiquei internado lá. Vindo ouro, fiquei mais alguns dias internado, entendeu? Foi que passou mais essa dor, né? E tomando muita injeção, remédio. Aí fui liberado, né? E estou em casa, estou em casa, graças a Deus. Só dói mesmo quando eu movimento, quando eu deito, quando eu levanto, mas vai melhorar, se Deus quiser. Amém.